Tá funcionando. Vou dar um... Travou a tela. Ready. Vou ver a configuração do vídeo aqui. Acho que tá... Tá me escutando? Tô. Tô ouvindo bem. Você deu play? Tem. Teoricamente... Tá rolando a live. Ah, tá. Deixa eu ver a configuração. Tchau. 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 Agora eu acho que tá... Vamos escolher um portal e esperar para o melhor. Tchau. Ah. Tchau. 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 Salve, ferro-abraço. Salve, salve, salve. Audio 100%. Beleza, audio 100%. Cara, eu tava medindo que tava jogando o Valorant. E aí, tem as configuração aí que tem que dar as ajustadas, né? Opa, garantir que não vai travar. Tava tudo muito no talo. Não tinha necessidade de estar tudo no talo, né? Mas acho que tamo aí. Pra onde que a gente ia, Dolce? Outra vez a gente fez as paradinhas. Pra liberar o portal aqui, ó. Mas aí tem de novo. Escolhe um lado aí. Aqui, ó, no rosa. A pressão é incrível! O que é que ele sai correndo? Não é contra o agacha. Aqui é o... Dash. O negócio. Ah, é. Tinha o dash. Qual que é o dash? Ah, eu aumento. Aumento. Acho que é o shift. O shift é o dash. Beleza, aqui, beleza. Uma paradinha. F. Eu não lembro qual tecla... Eu posso levantar. Eu não posso levar embora? Bora. Qual que é o seu lugar? Ó, tem um... Uma portinha aqui, ó. Pra você entrar. O que é que tem que virar... Colocar a pilha lá, provavelmente, de novo, no negócio. Onde você tá? Aqui, do lado de cá. Cavalinho. Ó lá, ó lá. Onde você vê o portinho? Salve, demônia. Salve, demônia. Ali, ó. Do lado esquerdo. Eu morro. Eu morro. Fácil, fácil. Beleza. Essa parte... Essa parte eu manjo. Vem. Esquerda, esquerda. Ali, ó. Tá vendo? Hum, tá. Aí, beleza. Mas você tem que ficar pequeno. Beleza. Aí... Caramba, qual que era a tecla que ele saia correndo, disparado? Essa. Beleza. O que é? É... Caps Lock. Caps Lock. Caps Lock. Aqui vamos. Eu tô no elevador agora. Eita, onde você vai? Eu sei lá. Ah, você foi pra um... Pelo menos que tem uma estrelinha. Aqui tem umas estrelinhas também. Eu só consigo... O fogo foi embora. E fechou a porta. Ah, tem um bagulho aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar esse troço. Será que tem que pegar essas coisas tudo e levar embora? Ah, capaz, hein? Deixa eu ver. Ele falou pra pôr... No chão. Vou jogar. Ah, nem morri. Beleza. Já peguei duas, ó. Vou pôr aqui junto. Vou pôr aqui junto. Tá. Já peguei dois raios aí da Lighting Net. Ó, aqui do lado que eu tô... Tem um caminho aqui, ó. Pra você entrar também. Tá. Ah, peraí, tem muita coisa aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Peraí, vou pôr tudo junto. Sei lá. Isso aqui a gente vai ter que usar uma hora. Deixa eu pôr junto. Aqui, ó. O mão já tá tudo... Ah, você desligou alguma coisa? Porque tinha um raio ligando esses troços aqui. Não, não desliguei, não. Só, só tem um foguete. Salve, bem pensado. Tá no CS? Salve, salve. O Ed tava no Valorant. Aí a gente resolveu... Fazer um joguinho. Plan. Cuidado. Deixa eu entrar paradinho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Tem um botão aqui. Tem um botão. Não dá pra crescer. Vou apertar o botão aqui. Isso me esmagou. Ai, eu odeio, odeio essas fases de ficar pulando. Ai, consegui pegar o negócio aqui. Vou largar aqui também. Mais um. Cinco. Onde mais tem outro? Onde você tá pulando? Onde você tá pulando aí? Porque tem outro. Desse raio. Ali no fundo. Onde você tá pulando? Você busca lá, então. Aí fica tudo certo. Voltar. Ai, ferrou. Ok. Nossa. Voltar que vai ser o bicho. Não consegue dar dash, né? Consegue. Ixi. Ui, conseguiu ainda. Tô louco. Pronto. Mais um raio aqui. Agora... Ó, tá vendo aqui onde eu tô? Eu vou dar a volta aqui pro outro lado. Não, aí você vai morrer. Não, não vou morrer. Ok. Tá, e onde você tá indo? Não, você vai ter que apertar o botão aí pra eu conseguir pegar o raio aqui. Tá. Aí você avisa a hora que eu tô apertando. Apertar. O que eu tô apertando? Ele... Calma. Ele novo. Pronto. Pronto. Opa, não. Ah, agora a gente tem um monte desses raios. Deixa eu entrar aqui que eu acho que tem que pôr a bateria, não tem? Não, tá fechado aí. Beleza, acho que tem que fazer alguma coisa com as estrelas aqui, né? Então vamos lá, tem duas estrelas aqui. Tem estrelas, acho que tem que pôr energia desse lado. Ah, será que eu tenho que pôr esse troço aqui? Provavelmente vai ter que levar. Acho que eu já sei. Eu tirei os bagulho de lá, vou biar se colocar aqui perto. Olha lá. Ah, tem que fazer um caminho então. Não é só tirar. Não. Deixa aí. Eu queria colocar ele mais longe. Não, mas vai chegar. Vai, vai chegar. Calma. Ah, esse aqui tem que ser mais perto. Olha os netos zoando. É de Jesus da criptografia. Jesus da criptografia. É de Jesus da criptografia. Eu consigo ver o Elber carregando ligando os bagulhos elétricos com o outro. É, se chama o Elber. Mas ó, tá faltando, tá faltando um. Tá. Ó, tô vendo aqui? Na direitola aqui ó. Cadê você? Tô. Ok Cody, você pode fazer isso É T É F Beleza Ai meu Deus Aí Beleza Nossa e agora com que volta Tem um jeito né Não acho que não Ah vou pular lá embaixo Ah boa boa Beleza Ah levantou a portinha Levantou a portinha Pera ai que eu tenho que diminuir o tamanho Empurrar o bagulho Pronto Beleza Uma já foi Beleza uma já foi Beleza uma já foi Oh que falta Azul Venha venha Chegando chegando Ah ó tem uma portinha pequena aqui ó Por baixo Por baixo Por baixo Por baixo Por baixo Ai caramba Ok Ok Eu sei que puxou o bagulho Foi Não não vai 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 Ah agora sim agora sim vai Acho que vou ter que correr Ah isso não pode acertar Será que eu consigo Espera acho que aqui vai hein Ah eu consigo Eu consigo Eu consigo Ué Ué Pelo Pelo jeito sim Você quer que eu acerto o bicho É acerta esse aí Então beleza Tá claro que não é pra acertar o bicho Claramente Claramente não é pra acertar o bicho Não acerte o bicho Tá Vai Pula Isso 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 Eu vou desviando Eu vou desviando Vai abaixando os bagulho aí Beleza Baixa Vai Beleza Aê Aê Boa Que fácil Isso Foi o jogo mais caro Pimbal que eu já jogava Nós fazemos o que precisamos Codi Esse jogo é BeatBurger Você já jogou? Caralho Isso é um Um Bagulho aqui pra apertar Nossa O que eu faço aqui? E se você consegue mirar aqui onde eu tô? Aê Aê Uau Agora eu te carrego Agora eu te carrego Aê Pra baixo Pra baixo Aí Ali? É Aqui Aqui Tá mas é O quarto o que? Ah não Volta aí Aí Ah, podia dar tiro Ah, bom, você tá aí Como que eu vou passar por aí Não é isso Não é isso Será que você não tem que vir pulando aqui, ó Acho que é você, ó Ah, pode ser, né Pode ser De um lado pro outro Aí vem, vem como se fosse subindo É, tem até a seta aí Pode ser, pode ser Tem alguma coisa pra desligar esse troço Nossa senhora, a pessoa joga demais, viu Peraí, tô indo de volta Ah, acho que eu tenho que te colocar lá no bagulho lá em cima, ó Peraí Pode ser, né Ó, tem uma paradinha lá em cima Será que eu tenho que te colocar lá Como que eu, tipo, pego Ah, com esse guarda-chuva aí Salve, Andrew Esse jogo, ele chama It Takes Two É legal Se a sua esposa gostar de jogar também É legal pra jogar de dois Chega até aí Aí você vai ter que... Ah, você tem que andar até o outro lado lá, ó Tem um... Tem um bicho lá, ó Um bicho, um robô Tem um robô lá Ah, sim O que tem no robô? Se fosse a raposa azul Raposa azul Raposa azul A raposa azul É o Sonic Não tem... Joaquim Precisa ter tecla SAP Entendi Entendeu Os games Tá claro Tá claro Claramente Deixa eu entender Eu tenho que chegar aí Ah, eu vou ter que subir pulando Sem pegar nos raios É isso? Nossa Nossa Será que não dá pra desativar esse raio? Deixa eu ver Será que... Ai Eu não consigo descer aí Onde você tá, né? Tá virada É Eu não... Acho que vai ter que desativar Aquilo de alguma maneira Tem algum botão? Tem um negócio ligando aqui Ah, guarda-chuva Depois você foi até lá E você desceu aqui Aí você subiu Aí você andou aqui Parada Eu acho que nessa fase Não tem nada não, viu? É só... Só ir mesmo Nossa Ah não Ah E se você não consegue Aí nesse corredor Tá vendo que tem Parece que é uns botões Assim Onde? Não dá pra apertar Ali onde você tava Ao invés de você subir Isso você não consegue apertar Quase eu tenho que fazer alguma coisa Pera aí Pronto Opa Ah, beleza Ai 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 Meu Deus Pera aí Pera aí Calma, calma Beleza 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 E aí Bom, um a menos, um a menos, um a menos Estamos a caminho, aí fechamos dois Agora vai, hein? Agora vai, agora vai Abriu as duas? Ah, abriu o bagulho aqui, ó Abriu o bagulho aqui Vamos girar o troço aqui Roda a roda, Jequiti Estrela Beleza Como você pode avançar isso agora? Você deve selar a sala de controle Vamos subir mais agora Vamos subir mais agora Ah, beleza, eu tenho que diminuir o tamanho E pulandinho Beleza 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 Nada Não Pulando esse aqui Tem outro botão Ah, tem um botão Isso aqui é botão? Não é botão Ah Isso aqui trava Pera, pera, pera Eu tenho que travar esse aqui que tá certo E aí você vai e pula E aí você vai e pula pra travar o outro Não Não, você pula aqui no vermelho Aí, mais uma Mais outra Aí Aí Agora sim você põe a pilha lá Não Não, não tem o I no Teamwork Ok, Dr. Hakim Vai lá Acho que tem que pular no outro bagulho lá Tem um outro troço de pular Ali do seu lado esquerdo Lá no outro lado Lá, ó Negócio de pular aí Aí, ligou a TV Ligou a TV Agora estamos stalkeando a guria aí na câmera de vigilância instalada no quarto da minha Deve ser proibido, cara Deve ter alguma lei que proibir esse tipo de parada Ok, então, uh... Isso é creepy Isso aí deve ser meio... Desde preso Olha Ele está traçando a sua bem-estar Sim, sim, ainda é super creepy Ei, o que é isso? Super creepy O que? Não, isso não pode ser certo Eu quero dizer, ela... Ela riu pelo menos algumas vezes todos os dias Nós estamos discutindo muito recentemente Sim, ok, mas... O que é com ela, uh... Ela preocupação, hein? O que? Não, isso não pode ser certo Não, não, eu me desculpe, esse... Esse... O monstro de espacial... O que é isso? Ok, vamos sair desse... Esse... O que é isso? Ei, ei, o que é... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, cuidado! Coloca Nossa! Tipo Quelquinha Ai, olha o que é que agora? Aaah, acho que a gente vai ter... Nossa senhora, vamos colocar a ela! cara tá me perseguindo beleza aqui parece que bem longe aqui não pega eu tô tentando mano eu quero derreter você ai vou deixar ele derreter em você dá para subir aqui será que dá para subir não é um vidro aqui né é que não sai ai tem uma estrela ali beleza viz estrela viz estrela viz estrela viz estrela viz estrela? socorro cadê outra estrela? outra estrela caramba acha o que que tem que fazer por que Eu não vou falhar, meu inimigo! Não, eu tenho que ficar em cima do bagulho! Porra, porra! Porra, porra! Eita, porra! Eita, eita! E desbloqueou o Graviton! Jogue, elimine! Ah! O Traitor está em volta! Não! Como você está? Estrela! Olha lá, Estrela! Ai! Vamos lá, Space Monkey! O que eu já fiz para você? O que você fez? Você pulou aqui no botão? Sei lá, eu peguei uma Estrela aí de alguma maneira, mas... Ai, não pega a Estrela! Eu morri! Não morre, não morre, não morre, não morre! Sobe em cima do bagulho! 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 Ai, deixa eu voltar! Vem pra cá, vem pra cá! Isso! Foi! Sobe em cima do bagulho! Isso! Sobe em cima do bagulho! O que é que eu estou fazendo? O que é isso? Achei, achei. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Morri, morri. Ai... O que é que eu estou fazendo? Pera aí, vou subir no bagulho, vou subir no bagulho, traz pra cá, traz pra cá. Abriu. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vai dando o dash, vai dando o dash. Não, aqui. Tô tentando chegar. Onde você tá, socorro? Eu vejo onde você tá. Ai, o bagulho é alto. Certo. Certo. Pera aí. Pula, pula. Pula, pula em cima. Pula em cima! Pula cesta em cima. Pula-me pra cá. Por Studer. Pronto! Foi gigante. Foi o maior êxito. É o que eu faço. Por que você está aqui? Ótimo. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Quando estiver lá em cima, pula. Provavelmente o raio vai descer. Vou te ajudar. Quando estiver lá em cima, pula, 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 pula. Pula, pula. Não. Ele me persegue. Pula, pula, pula. Pula, pula. Você está morto? Não é o suficiente. Eu vou te ajudar. Pula, pula. Ah, faz assim. Morreram os dois. Vamos subir os dois. E na hora que puxar o raio para cima, não caí. Ah. Ah. Qual que é? Está lá. Está lá. Estou indo. Esse é baixo. Esse é baixo. Esse é baixo. Esse é baixo. Ah. Traz o raio, traz o raio, traz o raio. Passa por baixo. Eu não vou falhar minha missão. Um foi O que é o próximo? Ai Como você está? O que é o próximo? Chama-me, chama-me. O que é o próximo? Puxar o ca do 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 ca Não se torna. Se retirar a ca de ca nem cria. A gente não viu esse cara que o Cinerante está dentro! A gente não pode puxar a raiva ali! A gente está tentando voltar! Sobe junto, vem aqui. Beleza. Agora cai. Fica grande, fica grande. Ai, caramba. Eu vou morrer. Meu Deus. Pode ser, pode ser. Vou ficar vendo. Ai, o raio tá em cima de mim. Não consegui sair, o raio colou em mim, cara. O raio colou. Muito difícil, tá louco. Ai, comecei de novo. Agora a gente tá pro já. Beleza, eu vou subindo o bagulho lá. Pera aí. Pera aí. Agora. Bum. Agora ele vai mandar os bagulho aí. Vai pulando. Vai pulando e desviando. Desviando. Vai, 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 vai. Como é que eu tô correndo. Tô indo, tô indo. O reto tá aqui. Tô chegando. Mais um raio. Beleza. Bum. Bum. Beleza. Eu não vou derrubar minha missão! O que é isso? O que é isso? Põe esse bagulho ali, mano. Põe esse bagulho ali, mano. O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? O que é isso? Eu não vou falhar minha missão! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não comece a chorar! Como é isso? É isso. O que é isso? Tô tentando... Eu tenho que ter uma cagada aqui que eu não sei o que aconteceu. Ficou pequeno... Cadê? O que é isso? O que é isso? Posso subir. Certo... Você está desculpa em casa? Vamos lá para cá. Beleza, está atrás. Vou pensar. Ai, você sobe no bagulho. Sobe no bagulho. Ah, boa, boa. Não acredito, mano. Ah, mano, vou dar uma surra nesse macaco, velho. Nós temos que sair desse laser. Uou, 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 uou. O que você está fazendo? Põe-me abaixo. Abre o laser. Ah, macaco. Explode, macaco. Não toque as coisas lá embaixo. Você não quer saber disso? Nossa, foguetes. Foguetes. Nossa, foguetes. Ah, não acredito. O que? Você está fazendo? Ah, não acredito. Estou bem. Olá, bela. Estou bem, estou bem. 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 você vai cair no chão uma hora se você não morrer pegando, cadê o misto você tem que levar esse foguete pra onde? tem que acertar ele dá pra pilotar o foguete aaaah caiu beleza vou pegar oh isso beleza acertei uma outro foguete ai foguete ai é fiz errado pega o foguete é pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo de preferencia nele ai caiu caiu acertei outra é outro é outro no chão pega ele ai não posso pera ai explodiu acho que isso demora demais aaaah pode ser pode ser caiu eita eita como assim você aperta só aaaah apertei pra frente é o W que você aperta ah ele explode se demorar demais ele explode pra cima e pra baixo pra pilotar ai beleza aaaah tem que ser rápido não pode demorar muito ai acertei outra vou pegar vou pegar outro foguete vou pegar outro foguete pega um pega um pega um vou pegar outro ai besteira ai eu pego ele explode tá apertando o W tá apertando o que é pra cima e pra baixo pra cima e pra baixo pra baixo ele sobe e pra cima ele desce ah pra baixo ele sobe meu deus sep calão musk não vai contratar a gente não adoe os foguete vim foguete enquece trabalhar lá agora vai, agora vai agora vai pataca seguirez ai muumba boon eu tenho suficiente ah não ai meu deus ah vai explodir Acrediu, droga. Ih, droga. Nós temos um problema. Não. Ah, mano, não é possível. Ai. Não morre. Não, mãe, de novo. Não, meu Deus. Ai, me pegou. Ai, foguete. Beleza. Agora vai. Peguei mais um. Beleza. Acertei outra. Beleza. Acertei outra. Ah, ai. Pegou. Ah, ai. Pegou. Ai. Não foi. Acertei ele. Ai. Me pegou. Porra, não é possível. É horrível. Pilotar foguete, acho que realmente não é um dos meus dons viu. Vou acertar mais uma. Acertei mais uma. Beleza. Ai. Fui. Estou tentando eu perder. Eita. Opa, tenho que entrar aqui. Não estou mais comente, você? Cody, vamos terminar isso! Tô dentro da nave, tô dentro da nave. Tô dentro da nave. Computer, computador. Vou injetar o macaco, sai pulando aí. Sai pulando aqui. Ai, caramba. Ai, meu Deus. Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Só pula. Ai, meu Deus. Meu Deus. Beleza, eu tenho que esperar o bagulho apagar. Aí eu pulo nesse. Apaga. Nesse. Aqui. O bagulho eu vi. Ele está ficando raro na rua, eu estou ficando sem lugar pra correr. Você quer esse cara? Ai, não, morri. Ai, caramba. Volta, volta, volta. Volta no início. Não. Beleza. Passa. 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 Tomara que volte dentro do bagulho do macaco, mano. vou botar o problema da minha cabeça. Minha espécie tem que abandonar você. Olha aí. As escolas durante 8. Minha espécie tem abandone você. Isso é o pessoal. E a criança então eu , meu filho está solto. Minha espécie tem que abandonar você. Eu vou te proteger, brother! Eu vou te destruir! É rápido que ele está sendo esmagado. Do lado errado. Do lado errado, do lado errado. O que que é aqui? Não se preocupe! Claramente do lado errado. Oi! Meu Deus! Meu Deus! Vai correndo, vai correndo. Ah, eu tenho que passar aqui. Tá, já sei. Tenho que passar por baixo do pé dele. Beleza. Passei por baixo do pé dele. Estou do outro lado aqui. Estou indo, estou indo. Passei a parada. Estou indo. 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 Espera aí que tem um bagulho aqui. Beleza. Passei mais um, morri. Ai, droga. Mas eu passei, mas eu passei. Ai, você morreu também. Ai, morri. Não tinha mais lugar no chão. Ai, beleza. Mas eu voltei do mesmo lugar. Passei para que todos os limitadores. Estamos em nível alto alto. Beleza. E fique aí. Não, ah, não é possível. Não é possível. Passei para que todos os limitadores. Estamos em nível alto alto. E fique aí. Para de dentro. Vai, mas o inimigo desconforto está abrindo aqui. Ei, Ué... Vem, Jetta! Aê! Vai, macaco! Leva a gente embora daqui. Ei, Mei! O que está acontecendo? Seve preparado! Eu estou indo por ele! Ei! Ei, eu encontrei algo! Eu acho que nós podemos usar! Não toque em nada que você não deveria! Sim, confia em mim! Mantenha ele dentro de mim! Os inimigos malvados não podem matar a minha malvada! Eles não podem ouvir você! Ei! Você pode rodar essa coisa um pouco mais cuidado, por favor? Oh! Minas habilidades de voo não são boas para você! Eu não vou falhar minha missão! Olha o macaco, olha o macaco! Espera aí! Olha o macaco! Ele está para trás, ele está para trás! Está para trás, esquerdinha! Está indo para frente, para frente, para frente! Vai reto, vai reto, vai reto, vai reto! Reto, reto, reto! Ai vai, caceta! Passou! Volta, volta, volta! Direita, 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 direita! Direito, o macaco está na direita! Agora está para trás, está para trás, está para trás, está para trás, está para trás! Pode entrar? Não! Cortei! Outro! Ele tem uma barreira de força que você quer! Um pouco mais de mais de mais de mais de mais! Stop! Eu sou a única amiga Rosa! Ela me precisa! Não! Certei ele! Outro! Caiu! Foi para a direita! Para a frente, para a direita! Tem jeito! Esquerda, esquerda, esquerda! Frente, esquerda! Frente, esquerda! Frente, 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 frente! Aí, macaco! Aqui! Ah, explodi o macaco! Ae, mano! Aqui é FPS, mano! Aqui, mano! Aqui, aqui é... Jogador pro, mano! Pro player de Valorant, mano! Pro player de Valorant! Pro player de Valorant! Ah, morre, macaco! Ah, morre, macaco! Eu sou a melhor amiga! Olá! Ela não jogou com você há anos! Ok? Você está monitorando ela! Vamos lá! Passe atenção! Talvez nós possamos ajudar você a se tornar amigos de novo! Hã? Você acha assim? Sim! Eu posso pedir a Rose pra jogar com você de novo! Mas você tem que nos ajudar a voltar com ela! Ah, não morre então, macaco! Melhor não morrer agora! Meu botão vermelho, cara! Qual a chance de ser bom quando aperta o botão vermelho? É, sim! Nós prometemos! Ok... Qual a chance? Qual a chance de acontecer, eu sempre vou ser o seu melhor amigo! Ah! Menomale! Voltando pra casa! Ela está lá! Oh! Rose! Caralho! Caralho! Isso pode parecer estranho, mas é nós! É a mãe e a pai! Rose! O que você precisa? Olha! O que você precisa? Olha! O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Ela... Ela não pode nos ver! Caralho! Mas... Nossa, está batendo nela e... Nossa! Caralho! Caralho! Vai! Caralho! Morde ela! Você tem um alfinete aí, velho! Enfia um alfinete no braço dela! Vai ver se ela não vai prestar atenção! Duas! Espera! Espera, olhe! Ah... Ok! Você viu isso? Hein? Temos o poder de afetar as coisas em torno dela para receber sua atenção! Sim! Isso é perfeito! Certo! Vamos... Vamos destruir algo que a Rose ama para fazer ela chorar! O que? O elefante! Rose ama seu elefante! É o seu melhor amigo! Nós destruímos o elefante! Nós fazemos a Rose chorar! Oh, meu Deus! Que ideia, mãe! Que ideia, mãe! A gente destrói o elefante e faz a menina chorar! Que ideia, mãe! É, é! Ok! Agora temos que... Está de brincadeira, cara! Isso seria muito mais fácil se você tivesse tido a minha cabeça e a sua mãe... Não, 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 não. Ah, espalha o seu cara, mãe! Ah, espalha o seu cara! Sim! Ah! 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 É muito bem! Ela é muito interessante o elefante! É! Sim! Vamos pegar uma outra outra outra! É... É... É hora da outra outra! Bem, eu realmente pensei que ela tinha crescido com os elefantes. Ela fez. Mas... Lá tem um carro aqui, tem um carro. Ah, meu Deus. Ok, então... Entra no carro. Entrou? Uhum. Então vai. Eu acho que não era tão forte, né? Né? Ok. Vou mandar daqui, vou mandar daqui. Ah. Tá na mira? Tá, né? Ah. Vai. Nossa. Chegou perto de onde tem que chegar? Ah, chegou mais ou menos. Tem que ser mais forte? Eu acho que tem que ser mais fraco. Mais fraco. Mas explodiu. Cara, eu acho que é... É zoeira. Eu acho que o carrinho era só pra passar ali no... Bambolê. Não é pra chegar lá no castelo do outro lado? Nós deveríamos entrar. Poderia ser divertido. Sim. Você deveria ir para ele. Mano, não. Não. Voltei pro lugar. Não. Voltei pro lugar. Tá certo. Aqui tem um jogo, eu acho. Aperto esse oito. Espera aí. Pula no oito aí, vê o que conta do oito. Abra o mão. Não. Você ainda consegue ficar pequeno ou não, mas não, né? Ai. Pula aí de novo. Ah, beleza. Fica aí, fica aí, fica aí. Não sai. Tem que passar pro outro lado. Tipo, eu vou pular aqui no bagulho e aí você sai do oito. Sai do oito, sai do oito. Pula no oito. Oh, passei. Só? Ah, mas era só ter pulado aqui também, nossa, que burro, mano. Agora acho que é só a vez. Ah, beleza. Ai, me esmagou. Vai, pulando cinco. Isso, não sai daí. Sim, é um pouco de morte, claro. Espera aí, se eu sair do oito, não acontece. O que é que eu tenho que ir? Espera aí, tem uns botões aqui. Aperta esses botões aí pra ver. O amarelo primeiro. Perde. 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 Tem que ser junto. Tem que ser junto. Tem que ser junto. Beleza. Vai. Vai. Beleza. Ah, lá já Pera aí Vai lá, 3, 2, 1 Já Beleza Vai lá, 3, 2, 1 Já Aí, foi Isso, sobe aí que agora eu vou até aí Ah, tá Não tem que pular no 4 Pera aí Beleza, agora eu vou aportar o 6 Agora vai você E aí a gente vai entrar na toca do Tem corda, tem corda Vamos lá, toca do Oh, como é que você vai entrar em qualquer maio? É Talvez eles são amigáveis e, na verdade, nos ajudem É Nossa, pera aí Ficou pesadíssimo Pagulho Ficou pesadíssimo Não Nossa, pra mim ficou zoadíssimo Pagulho Horrível Travou tudo? Testura Pós-prócess Vai Deus Voltou ou nem? Nossa Nossa, mano Pagou o meu computador Pô, nem tá pegando CPU É o próximo que zoou aqui Deixa eu ver se eu consigo melhorar Deixa eu ver se eu consigo melhorar Deus Nossa, provavelmente Provavelmente Ficou muito pesado Muito pesado A borda é azul, hein? Coerou o computador Deixa eu passar Já Faixão Idade Quase tudo Opa 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 Ficou legal, ficou legal Deixa eu só É Vamos ver se eu consigo melhorar um pouquinho Opa Pode ser Médio Fizera o pós-process Tá rápido ainda Beleza Vamos mais uma tentativa Mais uma tentativa Agora Pode ser Pode ser O Windows Podia de repente Tá fazendo alguma coisa Ah É assim Vai ficar Assim Vai ficar assim Beleza Vai lá Eu Pós-process É Tira o pós-process Assim Galerita Beleza Ah Beleza Eita Eu passei Já dessa Nossa Tá muito horrível Um Dois Três Um Dois Um Dois Mano Essa segunda Vai ser Vai ser Casca Adoro Esses De pular Não Nossa Mas passei A segunda Passei A segunda Caramba Caramba Ah Vamos lá Vamos lá Ah Não Quando eu consigo Chegar O bagulho Vira Ah Não Ah É Só Só ter calma 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 Ai Tá Ah Entendi Entendi Vou precisar De você Ah Uma hora Eu consigo Chegar Nossa Vai devagar Vai devagar Vai devagar Pode ir pulandinho Não precisa dar double pulo Não Ah 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 Não Beleza Caiu no último Ele passa a você É Tem Tem Cheater O bagulho O bagulho Tipo 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 Nossa senhora, quanto barulhos. Calma. Passou, passou, não passou. Quase. Passou. Tem um pulanguinho, devagar, devagar. Não precisa dar double pulo. Se você passar mais um, você chega. Vai, 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 vai. Cheguei, socorro. Coloca apertar todos os bichos, todos, todos. Vai lá no bagulho, abre o porco lá. Lá do outro lado você vai ter que abrir o sapo. Eita, nossa. Ai meu Deus. É rato. Tá, você tem que falar, tem que cantar a bola. Ah, tá. Abre o porco. Não, abre o porco. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Ai. Poxa, tá aparecendo. Vai, mano. Ai. Ai. É, ai, ai. Copa a família. Agora vamos. Agora vamos. Agora vamos de verdade. É rato, né? Rato. 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 Cavalo. Leão. 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 Não tem leão. Tá bom, tá bom. Rato, rato, rato. Rato. É, é. Porco, porco, porco. Não tem sapo, tem urso. Rato. Beleza. Ai. Cato, vamos lá. É cavalo, rato, porco e urso. Tá bom. Rato, porco e urso. Tem cavalo. Vai. Porco. Tá mais longe. Tem que tá mais. Rato. Abre o rato. Abre o rato. Beleza. Abre o cavalo. Abre o cavalo. Abre o cavalo. Abre o rato. Abre o rato. Abre o porco. Porco. Abre o urso. Abre o urso. Ae. Ae. Come on over. Beleza. Pra você. É porco, leão, ovelha e cachorro. Nossa, não é nem os mesmos. Tapo. Tapo, leão, ovelha e cachorro. Cachorro. Leão. Ovelha. Ovelha. Abre o ovelha. 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 Passe. Vai. Cachorro, cachorro. Tem um. Ovelha. Boi, 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 sapo. Boi. É leão, leão, leão. Tem boi. Peguei. Tem boi não. Beleza. Agora tem uma vaca aqui. Vou pular. Isso. Vaca. Vamos ver. Onde vai para o próximo? Se você está pronto. Estamos subindo o abacus. Ah, sim. O grande abacus. Tanto que eu criei de escalar suas peças. Aqui. Vou pegar. Será que eu já pego o bagulho? Ou eu espero? Espera. Vamos ver o que tem aqui. Vai ter que subir. Dá para subir? Tá. Bolezinho aqui para o outro lado. Aqui do negócio. Tem um joguinho aqui. Onde você está? Você passou aqui nesse... É, vem aqui atrás. Esquerda, esquerda, esquerda. Aperta o botão do meio do mouse. Opa. É. Opa. 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 Lembra quem foi a última vez que jogamos o básquetbol? Bem, isso não é o básquetbol, é o Snakeball. Parece muito mais fácil. É, dos répteis, então acho que qualquer um que você jogar... Eu ganho, você perde! Eu nunca ganhei o jogo, eu só saí do tempo. Qualquer um? Qualquer um. Quer que eu subo? Aí você vai no bagulho? É. Não, mas não. Não, não. Ah. Ah. O que é isso? Nossa que burro Eu acho que nós dois vamos ter que subir nisso Porque por aqui não dá pra ir Do outro lado Pega, pega, pega aquela cordinha A cordinha A cordinha traz pra cá A cordinha traz pra onde? Pra cá, de volta pra cá Essa rosa aí? É Ele vai e volta? Eu volto Oh Ah 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 Nossa, mano, que raiva Beleza Non acredito Sì Nossa, ele vai precisar de mim, né? Vai Oh, isso é difícil Oh, isso é difícil Oh, isso é difícil Oh, isso é difícil Ah, mano, você até cansou Ah, não, na última, socorro Ah, não, não acredito A última Ai, por que que os desenvolvedores gostam tanto desse negócio de pular? Meu Deus Meu Deus Voltei Voltei Ai 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 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 22 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 23 24 24 25 22 22 23 22 23 24 24 25 25 Vamos ver. Vamos. Speedrun agora. Speedrun. Não tem mais como errar. Aeeeee. Gato. Não me diga que temos que jogar com todo rato que tem. Gato Labyrinth. Todos são divertidos. Por que você está tão emocionado? Eu os amava como criança. O que? Eu nunca vi você jogar com Rose. Claro que eu tenho. Você bateu todo dia. Parece que está interessado em um bagulho. Por que tem que ir puxando o rato. Vai fazer o rato ir mais para frente. Ah, você tem que vir para cá. Tem que apertar os bagulho aqui também. Tem que vir para cá primeiro. Porque a gente tem que soltar a bolinha. Tem luz. É, a história do jogo é essa. A gente está como brinquedo agora. Mas a história é que é uma menininha que chorou em cima desses brinquedos. Porque os pais dela estavam se separando. E aí agora, possuído por um livro do amor, a gente precisa fazer tudo de forma cooperativa. É, feitiçaria né? Feitiçaria né, bruxaria. Pois é. Para não cair no buraco. Mas vem para cá, vem para cá. Ó. Beleza, beleza. Está mais pra cá. Abagar. Para cima, para cima, para cima, para cima, para cima, para cima. Volta, 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 volta. Vai, 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 vai. Aê. Boa, boa. Um. Aconteceu? Agora vai para o outro. Beleza. É meio, é, é, agora tem que, eles tem que tentar fazer, voltar a ser humano, né? E a menina, ela tá lá chorando e tal, e aí eles tem que fazer várias paradas junto aqui pro próximo. Essa aqui vai ser treta, hein? Nossa, essa é difícil. Pera aí. Pera aí, vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. Vem pro meio, vem, meio, meio, meio. Ah, achei que a gente ia ter que desativar de novo o bagulho. Meio, beleza. Toma. Vem pra essa. Fireskin pra lá. Aí, vem, 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 vem reto, vem reto. Lá, pra lá, pra lá. Lá, pra lá, pra lá, pra lá, pera aí, meio, 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 bem pro meio, Lá, pra lá, pra lá, pra lá, tudo, pra lá, tudo. Aí. Aí. É. Parece ser mais fácil divorciar por causa desse jogo. Apertar o botão. Pior que é. É rato. É o rato que é porque quer a bolinha. Eu te contei que a bolinha é amigável. E apertar os botões. Pois é. Agora vai. É. É. Acho que tem que ir lá no outro, ó. Mas... Não, aqui da outra vez eu apertei esses botões... Esses troços aqui. Ó. Ah, esse aqui não aperta os botões. Bom, não sei se tem que apertar o botão. O que aconteceu? Acho que você pulou aí, subiu o número dois. Vai lá. Ah, ó. Você tem que correr e pular. Ah. Ah. A gente tem que ir junto. É. Essa é a parte do divórcio. Ou vai indo. Faz assim. Eu pulo primeiro. Aí você pula e pula. Aí eu pulo e pulo. Entendeu? Ó. Vai pro dois. Ah, entendi. Entendi. Vai no dois. Não. Não, tem que ser junto mesmo. Você pula e pula. 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 Pula cinco. Pula seis. Aí um. Aí eu vou morrer. Espera. Tem que ser junto mesmo, porque o troço vai embora essa plataforma. Vem. É. Vamos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah. O que aconteceu? Morri, morri, morri. Um. Dois. Três. Quatro. Morri já, morri, morri. Eu morro. F. Vai lá. Mas. Pera aí. Ah. Ah. Que lenta. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Vai lá. Três. Dois. Um. Pula. Pula. Dois. Três. Vem. Quatro. Pula. Consegui. Ah. Deixa eu ir primeiro. Tá. Vai. Eu falei pra eu ir primeiro. Vai, vai, vai. Você quer ir no um primeiro? Vai no um primeiro, então. Quero, quero. Nossa. Meu Deus. Gameplay de milhões. Dois. Três. Aí, beleza. Beleza. Não. Meu Deus. Vai no um. Dois. Três. Quatro. Vai. Agora é eu que morri. Três. Quatro. Ai. Nossa. Eu vacilei. Eu vacilei. Faz assim, ó. Eu vou pular na um. Você pula direto na dois. Na hora que eu pular na um, já vai pro dois pra pular na três. Tá. Um. Dois. Três. Beleza. Quatro. Vem. Cinco. Vem. Meu Deus. Nossa, tô com a mão suando já. Não, mesmo esquema. Não, não, não. Não cai, não. Eu vou pular na um, vai, ó. Foca no três. Foca no três. Tá. Foca no três. É, foca no três. Pulou no dois, vira pra sua direita e já pula no três. Tá. Vamos. Um. Dois. Tem que virar, não é pra pular reto. É um pulo só. É um pulo só, dei dois. Vai, vai. Vai. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Eu acho. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Nossa, apertei o control. A gente vai chegar lá, mano. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ai. Ai. Ah, na última. Pronto? Vai. Pronto. Um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ah, não. Ai, fui muito forte. Um. Dois. Três. Cadê o pau? Consegui. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Ai, tô atrasada já. Três. Dois. Um. Lá vou eu. Um. Dois. Três. Ai, passei. Droga. Um. 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 Dois. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Ah, fui eu, droga Fui de novo Um, dois Três Me assustou Vai, vai Tu tá chorando Vamos conseguir, vai, pelo amor Vamos, vamos, é o último, vamos Um, vai, peraí Respira Respira Um, dois, três Quatro Ops E foi Ai, na última Vai, vai Um Dois Três Ih, tá Tô atrasando Mano, a gente vai passar aqui nunca, cara Nunca Um Um Dois Três Quatro Cinco Dez Dez Ai, que desespero Um, dois Três Quatro Cinco Dez Dez Será que se um conseguir passar o outro não vai junto, mano? Eu não sei, acho que não Dois Não, não dá Não dá Porque eu não pulei Eu não fui pra ver Pera, deixa eu ficar aqui em cima É você Não, Deus Não, Deus Não, Deus Por favor, não 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 Tá Talvez se eu cair aqui Eu apareço aí Ai Melhor jeito Ai, meu Deus Beleza Beleza, resolvido Vamos lá Ok Vou soltar Faz o que? Faz o que? Ah, não O bagulho fica Não, não fica Tá indo embora Tá indo embora Pera, eu vou salvar você Tem um Tem uma cordinha ali Beleza Ah, peraí Tem uma passagem aqui Deixa eu ver se é uma passagem Não é uma passagem Não consegue pulando Ah, tem um bagulho do amarelo ali Será que vira de lado? Será que ela consegue andar? O que tem aqui? Ah, ó Ela vai e volta Então Talvez você tenha que ficar na plataforma Ah, entendi Pode colocar pra lá Tá, pra lá Ah, então Peraí Quando chegar lá Do lado Vai Peraí Ah, ó A gente tem que ir pra cima Tô vendo Tô vendo que tem uma cordinha ali Tem que ser no time mesmo Pula aqui Pula ali Não sei aonde Tá Tá Tentando Ah, talvez subir aqui, ó É É isso Beleza Deu? Deu? Acho que tá do outro lado também, né? É Ah Ah, você vai até lá na parede Da parede você vai pulando de um lado pro outro Vai, ó Pula de um lado pro outro De um lado pro outro Ai, mas Não, vai Na parede Ué Não, parei Você vai na parede e no verde Vai na parede de madeira e no verde Não vai tudo lá pra frente Ó lá Vai na madeira e no verde Pula na madeira primeiro Vai Aí Vai acertar o verde O verde tá indo embora Agora não tem mais verde Nossa Entendi, entendi Aí você vai até lá em cima Aí pega a cordinha Tem que puxar junto o bagulho Você pegou a cordinha ali em cima? Peguei, peguei Vai Mais um pouquinho Aí, cordinha Cordinha Vai Aê Fica, cai Aí, abriu Beleza Pera Pera Abriu Beleza Nossa, mano Eu tô pegando a raiva Daquele elefante Cara E aí E aí E aí E aí E aí O que? Os 4 jogadores são os melhores! Ah, dá a cordinha e você vai pular na outra. Entendi, entendi. Deixa eu me arrumar aqui. Vai. Ah, tá, tá. Entendi, entendi. Ah, se bem que eu posso vir direto aqui, né? Ah, tem que esperar a outra vir. Deixa eu ver se ela roda sozinha. Ah, não roda. Pra outro o que vir? O que que tem? Aqui ó, do lado de lá, do sorriso, tem a outra cordinha. Só que eu preciso pegar a do dedo aqui, pra ela vir. Tem que ser nas duas mesmas. Ah, entendi. Agora que ela veio. Acho que você já pode pular lá em cima então. Pode soltar daí, não pode? Eu vou fazer a mesma coisa pra você. Você tá na verde? Verde. Fala quando você estiver ok. Pronto, tô na rosa. Ai, mas eu apertei o bagulho, mano. Por que que não pegou a cordinha, cão? Vamos lá, verde. É o T, não é? Acho que é T. Não sei, não é. Peguei. A primeira. Vou lá na segunda. Tá. Pode ir. Ai. Não, ficou longe. Ela ficou longe, ela ficou longe. Tem que ser mais rápida. Vai lá. Vai. Vai. Ai, voltou. Não, não. Voltou, voltou tudo. Voltou tudo. Verde. Faz assim. Já vai lá na outra. Já tô. Já tô. Beleza, então. Já solta o bagulho. Já manda. Beleza. Beleza. Nossa, chuva de bolinha. Caramba. Podia ser bolinha de paintball, né? De... O Jujuba. O Jujuba. Oh! Um jogo de rodada. Eu pergunto qual é o preço. O que é o lugar? O que é o lugar? O que é isso? O tubarão. O que é isso? O que é isso? O que acontece quando ele virar isso aqui? Abre um bagulho ali. Abrir um bagulho ali. Ficou objetivo. Tem um outro bagulho aqui do outro lado. Vou girar ele também. Ah, parou. Parou a bolinha. Cachorro. Mais coisa de pular. Pula e pula. Dash. Tá, dash. Ah, cordinha. Nossa. Dá dash. Vou pegar a cordinha. Ai, nossa. Que vacilo. Cortou o cachorro aqui. Passando. E dash. E cord e t. São dois pulos, hein? É dois pulos. Dois pulos, dash e t. Não precisou dash? Não. Só dois pulos. Ah, os dias mais simples. É bom ter limitações. Sim, mas o que com a criatividade sendo estifrada e tudo isso, hein? Não pode fazer muito com dois pulos. Você vai ser surpreso. Você só tem que aprender a usar o que você tem para fazer algo ótimo. Beleza. A gente não sabe desenhar nada, né? Tudo bem. Beleza. Conceitual. A gente vai agora. Para cá. Aqui foi onde a gente veio? Mais pulo. Não, a gente veio. Não, não. Daqui. Da cordinha. Isso. Beleza. Então, oito. Está tudo bem. Desculpa! Desculpa! Awww, o que é? Awww O que é? Não, não é necessário Não, não é necessário Awww 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 Você sabe ficar fazendo barulho assim. Você também. Ela está fazendo yoga aqui? Béisbol, meu jogo favorito! Puxa a alavanca, puxa a alavanca. Você tirou o dente aqui? Pula nos dentes dele. Pula e... Control. Pula outro dente. Ei, não chiquei fora. Você tá bom de pulo já, né? Tá bom. Performance de pulo. É, então. Não. Ok, eu vou usar o x. E é só. Tem que bater, tá. Ah. Cuidado, mano. Eu costumava estar bem bom nisso. Eu sei como bater uma bola. Não tão bem como eu. Olha lá. É certo. Eu tenho isso. Ai. BOOM. Você tá fora daqui. É pra ficar batendo... Mano, que bagulho besta. Quem bater mais vezes, ganha. Nossa, eu tô errando todas. Nossa, eu tô errando todas. É. Ah, não, não. Ah, não, não. Ah, tá zoado isso aqui. Ó. Ah, não, não. Ah, não tem culpa que você não acerta o bagulho. Ganhei. Ah, não, não. Tá errado. Tá errado. Só bater. Tá errado, tá errado. Tá errado. Tá errado. Tá dançando. A vitória. Mais um livro aqui. Ah, é a história do... Tartaruga e da lebre. Aqui é da chapeuzinho vermelho, ó. Chapeuzinho vermelho, lobo. É, tem um livro. Oh, é um livro. Olha. Mais um bagulho aqui, ó. E a alavanca. Nossa. A garrafa que eu trouxe a Rose. Ah, vamos procurar eles. Como ele pode garrafar? Eles simplesmente garrafam, você sabe. Sim, no real mundo, sim. Sim, eu vou fazer isso. Eles podem vir aqui. O que é isso? Um spinner? Um helicóptero de... Vou para o launch. Oh! Uhuuu! Uhuuu! Ah, ok. Mas tem que pular nos bagulho então. Uhuuu! Ah, ele voa só até a boia então? Eu prometi que eles virem em handy. Eu amo eles! Espira! Espira de mim! Aquele bolo de água é bloqueando o caminho. E vai para o caminho para o descanso. Até onde? Eu sei lá, eu vim aqui do outro lado. Onde você foi? Tem um bagulho aqui para puxar. Uhuuu! Vou pular aqui. Tem um bagulho para eu girar. Um bagulho para eu girar. Um bagulho para eu girar. Virei um lado. E vou até o outro agora. Ah, olha lá. Nossa, consegui direto. Banjo tudo de voar de... Spinner. Piloto de spinner. Você girou o outro lado? Ainda não. Achei que tinha girado. Não sei se eu terminei. Ah, tem mais uma. Ah, que é o vermelho. Aqui, ó. Vou virar esse também agora. Esse eu já virei. Já virei os três. Será que ele tá... Deu certo, deu certo. Olha lá, agora tem que passar voando lá no bagulho, ó. Nossa, foi direto. Agora na... Olha ali. É. Mostrar toda sua destreza agora de voo de spinner. Bom, eu vou tentar passar aqui. Super pucullos. Super pucullos. O que você fez? A muito dela foi feita por rossos. Ela não faz isso tão facil. Ainda não sei se você era para ir voando, mas eu estou indo voando no bagulho, ó. Acho da... eu acho que tinha que apertar T para ele ir no bagulho eu acho que se apertar T ele vai mais rápido eu vim voando a vida é como uma colidão meu plano está funcionando e um livro mas há mais coisas para aprender e questões para se совершir vamos continuar, temos um relacionamento para se arrumar Dorgas, nossa mano Dorgas Nossa, deve LSD para a guria, mano. Isso aqui é a cabeça dela? Nossa, mano. Não olha, não olha. Senão vai ter que chamar a ambulância. Por que tudo tem que ser um rollercoaster? Porque, mano, isso é barato de ácido, não é, Fábio? Porra, mano, deram o ácido para a filha, cara. Olha os caras, mano. Nossa, aqui está longe, hein? É, pulando não vai, não. O que acontece quando vem nós dois do mesmo aqui, ele só muda de cor? Vem aqui, olha, nesse aqui que eu estou. Tem cordinha? Não tem, mas você viu que tem uns coloridos diferentes? Vai naquele, vai naquele que está faltando aqui, ó. Tipo, ó, está faltando um aqui, ó. Vai naquele que está faltando. Aqui. Opa. Ah, malandro. Entende, entende esse negócio colorido, ó. Padrões. Eu ia falar de A assim. Não, estou brincando. Porra, aí faltou pé, hein. Vocês não conseguem nos dois ao mesmo tempo? Talvez. Ah, vai naquele. Beleza. Porra, EF, cara. Ah, mas tudo bem, aqui eu acho que é, tipo, passa para cá, passa para lá. Não, me corregue. Ah, mano, deve dar para passar, cara. Vou passar no... E aqui, será que ele vai correndo? Um quadrinho de Shining Cuculus aqui. Acho que dá, ó. Se passar esse aqui, conseguir pular no outro, talvez dê para o lado esquerdo. Será que tem um bagulho amarelo ali? Esse que será que faz? Sim. Tá. Beleza. Tentar chegar no amarelo. Olha, esse aqui muda de cor também. Vê se... Dois. Outro lado. Beleza. 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 Eu vou pular nesse. Pula no outro branco. Não, não. Ele escorreu. Beleza. Aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não era aquele. Era esse. O bagulho está de sacanagem com a gente. Nossa. Muito drogas isso, cara. Crianças, não façam isso em casa, tá? Tá. Ok. Então, faz assim, ó. Vem nesse. Eu vou no outro aqui, ó. Fica nesse. Fica aí. Ok. Nossa. Nossa Senhora. Meu Deus. É que avisaram, né? Que não era jogo para criança. O que é real ainda mais? Quem sou eu? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Morremos? Não, não. Ah, está aqui. Ah, está. Finalmente. O que é esse lugar? O coração do Kaleidoscope. Vamos olhar por aqui. Ah. F. O que faz aqui? Ah, tem uma plataforma lá em cima, ó. Então, beleza. Eu vou girar o bagulho até acertar a plataforma para você. Ah, tá. Ok. Eu vou pular ali. Ah, pera, pera. Ah, eu já volto. Ah, eu já volto. Vou pôr outro lado. O que é que tem? Ai, aqui, aqui, aqui. Não? Sei lá. Empurra aí. O que é isso aí? O bagulho volta. Pronto. Você vai ter que empurrar o outro, eu vou ter que pegar o outro. E esse? Beleza. Aqui tem uma parede. Isso. Parou, 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 parou. Beleza. Beleza. Agora... Vou empurrar, tem um amarelo aí, ó. Provavelmente aqui, ó. Ah, tá. Beleza. Esse lado é do outro lado. Aí chega, não chega? Chega, chega, chegou. Agora deixa eu levar para o outro lado. Para onde que eu estou levando? Aqui? Aí, aí. Aqui onde estava? Não, é aqui mesmo, ó. Eu consigo subir onde você está. Tá, beleza. Ah, eu te ganhei. Ah! Nossa, nossa, nossa. Foi bom. Ai, caiu lá embaixo. Nossa, que burro, cara. Que F total. Que F total. Desculpa. Nossa, nossa. 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 Foi mal. Putz, mano. Foi mal. Nossa. Pera aí. Cai na segunda lá do meio, ó. Zoou grandão. Nossa. Tem que cair na primeira? Acho que é nessa aí. Ah, tem que cair na de baixo para fazer a rosa. Vai, de novo. Pronto. Beleza. Não vou zoar. Volto lá. E aí vai arrumar o azul. Amarelo. Vou levar até o azul. Beleza. Agora é só virar ele. Beleza, que aí vai subir a escada aí. Ok. Preparar. É que eu solto o bagulho e ele volta. Vou no topo. Dois... Dois bagulho. Dois bagulho. Girar junto. Pra frente. Nossa, cara. Que isso, mano. Meu Deus. Chegou no elefante? Deve ter chegado. É possível, cara. Tem que ter chegado no elefante, mano. Você é uma dola, Cody. Você não tem nada a passar. Eu te disse. Isso é clã. É estranho. Não olhe. Olha. Aqui ela está, o elefante. Nossa, o maior rolê ainda do elefante. Que eu construí, por exemplo. Você construiu um castelo magico? Sim. Você não é a única na família que pode construir coisas legal. Oh, realmente? Sim. Realmente. E, ah, essa coisa ali, vai nos levar lá. Você está certeza? Sim, eu estou certeza. Você confia em mim? Eu vou tentar. Obrigada. Obrigada. Vamos, acelerar o caminho para o cartão. Não podemos ir com essa barriga no caminho. Temos que liberar a barriga primeiro. Esses doles controlam isso? Não, acho que a gente vai... mexendo assim, sabe? Para ele... Não, mas tem que liberar a bagaça aí. Um botão? Bota na tomada aí, ó. Tem uma tomadinha? Ah! Tem uma pilha. Lá em cima. Ah, é capaz da gente... Ah, aqui ó. Tem um moleque aqui. Não é... Não é só... Parece que está funcionando. Eu aposto que há mais. Ah, legal. O bagulho para colocar aqui. O bagulho para colocar aqui. Beleza. Tem que achar outro boneco. Ah. É environhm. Achei. Ta lá em cima uma vez. Não havia muitos cavalos, né? Ai… Eita Maurice! Um avião… Pão, 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 pão. Ah, ah, ah. Eu tô com o de tudo aqui agora. Tá no avião? Tô. Eita. Vamos descer do avião. Ah, chega. Ah. Ah. Hmm. Ah. Ah. Ei, o que é isso? Ah. Ah, deixa eu sair, você maluco! Ajuda! Ai, sai. 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 Você colocou lá? Ok, mas não coisou, não. Não abriu a... Portinha. Ah, pera. Pera que não vai ser só isso, não. Um outro lá em cima. Simão. Ah, então o boneco tem que ir pro telhado. Ah. Pô, dava pra sair direto aqui. Tipo lá na chaminé. Aí você sai nos lugares. Eita. Ah, chaminé laranja. Pegou? Chaminé laranja. Chaminé laranja aqui, ó. Beleza. Chaminé laranja. Sai na... Aqui. Aqui. Também não é marrom. Não, mas aqui ó. Aqui é matrioso. Aqui. Ah, vó. Ah, mano. Entra nessa. Sai naquela outra, ó lá. Ó. Ah. Pera aí. Ah. Ah! Talvez a gente tem que fazer alguma coisa com esses aviões, hein? que coisa aqui, tá olhando, ah, será que é onde eu tenho que ir, nossa, a gente vai ter que ir com o bagulho lá do outro lado, lá naquela porta lá em cima, mas eu cheguei no carinha aqui, vou pegar ele, já vou, pode ir logo lá, nossa, a gente tem que ir lá em cima, lá onde tem o castelo, tem uma portinha aí, ó, aí, tem um ângulo aqui que a parada fica meio, meio, mais 18 aqui, mano, eita, será que tem que trocar aqui, tipo, é o boneco certo, será? É, talvez, talvez, é isso, talvez, talvez, talvez seja o boneco certo, ó, esse aqui tem cara de namorado, e a mina, parece que ela tá fazendo uma parada aqui pro policial, é, então, eu acho que não é ela ali, agora sim, beleza, agora sim, é, vai abrir a porta, aí pega o policial e põe no bagulho dele, aí vai, beleza, agora sim, nossa, que preta, e agora, é, nossa, ai, vai ter que passar tudo isso Nossa, mano, não vai chegar nunca lá no castelo lá em cima, cara, é atalho, é atalho, olá, 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 ah tá com cara de atalho mesmo, é, a gente vai pegar o dinossauro aqui, ó, dinossauro guindaste tá pôr na cabeça o dinossauro aqui, pôr na cabeça Eita, você tá pilotando o dinossauro? Pilotinho dinossauro, rapaz Peraí, rapaz, o pessoal tem que fazer alguma coisa Tem que fazer desse lado aqui, tem uma paradinha, acorda, tem uns osso ali Vê se você consegue subir em algum lugar, pra você entrar no dinossauro, sei lá, tem vez? Tá muito alto pra você entrar Vê esse dinossauro aí, que você tá? Deixa eu subir no dinossauro Quando você mexe a alavanca aí, o que ele faz? Ah, tem que puxar, aí você puxa as paradas, né? É Deixa eu ir lá Eu não consigo subir Baixa o bagulho Baixa o bagulho Dá a volta, velho Vou? Mano, sai do que eu acho que eu tô travada Sai daí, mano Aí, beleza Beleza, aí você vai pegar os bagulho e puxar, né? Vem pra trás agora Só abaixo, ó Só abaixo Tem outros bagulho de osso pra você puxar Tem uns... Tem vários, aliás Vários, 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 vários Vamos achar um aqui mais baixo pra eu tentar subir Esse, esse, esse mesmo, esse mesmo Eu vou pular na plataforma Aqui, vai lá Eita Eita Vai lá, pula lá de novo Tá Agora eu vou dar Beleza Ah, ele segura Você consegue baixar? Não Ah, talvez eu consiga tirar ele Pera Ah, eu consigo subir Vai Não vou, não vou Vai Amassar Beleza Próximo Beleza Pega o bagulho Traz pra cá Pro lado Leva pro outro lado Beleza Agora eu vou virar aqui Tem um osso do outro lado Ó, virou o osso aí Leva pra cima Eu vim, levo pra baixo Tirar o bagulho antes Segura aí Beleza Leva pra cima Eu acho que você tem que vir aqui, ó Tá Cuidado pra baixo Ah, vou ter que bater aqui Pra virar o outro Vai pra cima Não Ah, peraí Pra baixo Eu vou bater Fica segurando Agora É isso Eu vou te levar pra lá Não, então Mas é que você não pode levar ainda É Eu tenho que virar, ó Eu vou virar Eu vou virar Pega o outro Que tá lá na frente Que virou Esse Leva pra frente Tudo Beleza Não vai adiantar Porque eu vou virar o outro Peraí Virou esse E aí dá ruim, né Como que eu vou lá pra frente Entendi Entendi Eu não sei que você segure Peraí, peraí, peraí Segura ele O outro, o outro Esse aí Eu posso segurar esse aqui Isso Eu vou bater Segura Vou bater Ele não vai deixar virar Beleza Agora Agora Você vem Leva pra cima Roda 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 Fazer Apenas Apenas foi extinto É tudo Ok. O que você consegue fazer com isso aí? Legal. Beleza. Ah, eu vou ter que pular no bagulho. Eu vou ter que pular no bagulho e ir escorregando enquanto você... Ah, espera. Já deixa aí. Beleza. Ah, ele volta. Tá. Perfeito. Então sobe ele. Beleza. Aí eu vou pular na parede, vou agarrar na parede e vou ficar segurando. Aí você vem e puxa o bagulho. Tá bom. Tá. Tá perto da parede já? Carrei na parede. Vai lá. Beleza. Agora leva pro lado. Outro. Aí. O que dá pra fazer aí? Isso não faz nada. Ah, vai pra cima. Ok. Ah, beleza. Desce. Ah, beleza. Eu vou agarrar. Aí você leva lá pro alto. Ah. É... 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 Não acima. Leva pra cima. Leva pra cima. Leva pra cima. Ae, passei. Calma, calma. Agora. Aí. Tá. O que você faz agora? Pra cima. Beleza, alavanca. Desculpa, Sr. Dino. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Passa tudo isso pra acordar, Tartaruga. Oh. Dino. Talvez procure um minuto, ok? Só uma curta. Tudo bem. Vamos lá. Beleza. Quem foi? Por que eu cheiro de fome? Fome? Eu não cheiro de nada. A sua cabeça sempre foi sensível. Ok? Então por que eu vejo fogo em frente? Uh oh. Meu Deus. Shhh. Elas estão no inferno, mano. É isso. Esse povo está no inferno, pai e a mãe. Nossa cara. Nossa. Agora tem caveira. Agora tem pirata. Agora vai ter pirata. Oh. Olha. Me. 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 Vocês não têm tério? Os caras nem são minhas caninas. Atac Gallows! Vá para trás, vá para trás. Deixa eles aí, deixa eles aí. Vai, vai, vai. Para trás, para trás você, para trás você. Aqui, explode. Explode a porta. Explode a porta. Eles vão bater na gente. Vira, 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 vira. Não, não, espera aí. Para trás, estou virando. Estou virando, estou virando. Explode. Atira nos caras, eles vão derrubar a gente. Eu fiz. Agora é só o portão. Boa colaboração. Sim, foi bem bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uau, eu senti o calor daquele! Uh, sim, haha, estamos cozinhando agora! Tem um assassino, certeza, certeza. Tem um aqui primeiro, vamos matar esse. Mata esse pinguim. Não dá pra matar os pinguim? Acho que é só não bater no gelo. Não, mata os pinguim! Olha lá, os pinguim estão vindo! Os pinguim estão vindo! Os pinguim pulou na água! Vai embora, vai embora! Vai pra frente, vai pra frente! Ah, mano, tem a bifurcação. O que é agora? A correnteza. Desse lado. Ré, ré, dá ré, dá ré, dá ré pra trás! Pra trás! Vai pra frente com tudo então. Vai pra frente com tudo. Vai embora, vai embora! Vira! Vai, vai caramba! Como faz? A gente tem que virar o barco. Ó, direita e esquerda. Deixa eu falar direita e esquerda. Pode apertar pra um lado e pro outro. Ó, direita e esquerda. Pra apertar os dois juntos, vai. Direita e esquerda. Rápido. Pra gente virar. Então vai pra frente. Pra trás. Direita e esquerda. A gente pode virar rápido. Tchau, acho que a gente depois foi o barco. Olha onde estamos indo! Que problema. Pra frente. Vamos pro outro lado, vamos pro outro lado. Pode? Vamos pro outro lado. Direita, direita, direita. direita esquerda 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 a outra direita e aí é estar atrás 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 não vai para trás não vai ter que tentar desviar a direita esquerda 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 tudo esquerda tudo esquerda o mapa aí o pai vai para frente direita direita baixo vai vai e aí eu vou mais longe agora o pai deixa os pinguins quieto eu tenho que bater no gelo sem bater no gelo a pode ser isso também né é isso aqui mesmo né quando você quer eu tenho que virar ele para direção do negócio lá atirar nele de repente deixa ainda vira nele atira tudo aí ó aí ó deixa bater deixa bater vira 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 no let's go oh my thing you have to buy this stupid ugly octopus it is not ugly in real life it is super cute and adorable hey mister octopus don't listen to her you are super cute and you have such beautiful uh oh arms steward se ele quisesse matar e só explodiu bagulho mano ele só apertava o barco É? Vê? A arte é flutuando! Stopa de falar, Cody! E não de atingir! Estamos nos atingidos! É um Whirlpool! Atire no caminho! Atire no tentacle! Atire! 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 Vire de volta! Ei! Agora o bicho! 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 O tentacle! Esquerda! 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 Outra esquerda! Ai! Mais! 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 Bicho! Direito! 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 Morre! Polvo! Tentacle! Ele sumiu! Ai, meu Deus! Oh, caramba! Tentacle! Esses não são amigos! Cadê a gente? Tente-os de longe! Agora tem o pato! O pato da Dani! Nossa, mano! Vira de novo! Vira de novo! Vira mais! Vira! 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 Tentacle! Tentacle! Vira mais! Eu aguento. Cadê? Tentacle, seu lugar! Tem de exposições! Tentacle! Tem de copos! Não, não, não. Ok, agora eu estou começando a sentir enferma também. Não se acelera agora. Oh, acelera, eu não consigo atirar. Vamos lá. Não, 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 não. Ok? Eu acho que você está cansado. Falta pouco, falta pouco, falta pouco. Uh. Não compreende Rose uma garota com mais de duas mãos de novo, ok? Como eu disse, no mundo real, ela era linda. E não tentava me matar. Não sabemos que os brinquedos estavam amaldiçoados, né? Quando compraram os brinquedos da criança. É dica para os pais, mano, que compra brinquedos para as crianças e vai ver os bichos, tudo feitiçaria. Os quartos cheios de brinquedos. Crianças sempre sabem que os brinquedos estão construídos. Ai, meu Deus, os patos. Os patos da... Ai, meu Deus. Isso é meio que aquela casa assustada, né? Por favor, não me lembre. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Você tem dinheiro. Sim. Está voltando tudo. Mas nós sobrevivemos. Eu espero que nós sobrevivemos também. Duas. Agora, circo. Estão chegando no... Ah, nossa, palhaço. Oh, mano. O que é isso? O palhaço não deve estar lá. Nossa, olha lá, olha lá. Vai vendo? Ei, essa roça. Olha isso. Oh, sim. Eu odeio aquele balão. Por que você tem que comprar ela? Agora não podemos ir para o elefante. Não, não, não. Não, não, não. Nós estamos aqui para ver o elefante. Oh, qual elefante? Oh, o melhor amigo da Rose. Não está? Para vocês aí. Acho que a live não está. Só a câmera está travando. A câmera está travando. Deixa eu só dar um pause aqui. Só rapidinho. Deixa eu... Ai, vou botar aqui tudo. Rose, ah, deu o elefante uma coroa. Você sabe, uma coroa. Tem, né? O Elberto até gritou, hein? Oi? O Elberto até gritou. Perfeito. E agora estamos matando uma quina. Pera aí, deixa eu dar um ask aqui de novo. Deixa eu ver aqui a câmera. Tem alguma coisa para eu fazer de repente na câmera. Câmera, câmera, câmera. Câmera, match. FPS, video format, buffering. Apply rotation, não. Não sei se a treta que é. Agora travou. Para o jogo, a webcam fica normal. Acho que não está conseguindo processar os dois. para vocês. Ligou a câmera. Pode ser o fundo da câmera. Fala se volta. Voltou. Mas eu não sei se está travado ou não. Voltou. Eu acho que não voltou. Acho que travou a câmera. É, não. Está travada. A câmera está travada. Agora... Agora saiu a câmera. Está morreu. A câmera morreu. Sem problema. Fala se está com a câmera aí. Não. Agora voltou. Voltou rápido? Cara, é a parada da... Entendi. Fica assim. Fica, assim. Fica, assim-fica, assim. Fica, assim. Eu vi. Bem, todos os visitantes devem se provar de um artista com a rainha. Fale lá e use-o para pôr o balão. E então você será dado acesso ao castelo. Great! Thank you! Sim, vamos pôr esse balão creepy. A câmera está ocupada, eu não consigo ver. Espera aí, se ele está fazendo um bagulho lá, deixa eu trocar de novo. Vamos ver se ela vai voltar a câmera. Nossa, eu caguei. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, agora sim. Está funcionando aí? Beleza, né? Estou travado, super funcionou. Não, não está não, não está travado não. Um segundo. É já que morre a câmera. Ah, está travou. Espera aí, um segundo. Um segundo. Deixa eu trocar isso aqui, antes de trocar o bagulho, deixa eu tentar tirar o fundo. Vai funcionar. Não, não, eu estou travado. Não, não está travado não. É que para mim eu estou travado aqui. Ah, travou sim. Eu estou travado aqui. Eu estou travado. Saco! Câmera. Deixa sem o fundo. O problema é que a hora que eu tiro o bagulho aqui e volto para o jogo, a câmera sempre para. O fundo tudo. Então, o que eu tenho que fazer aqui na verdade é tirar a câmera do... Não é aqui que eu tenho que mexer. mexer aqui no OBS. Vou trocar a câmera do OBS. Aqui está normal, na hora que eu volto para o jogo a câmera trava. Mas é o software da placa de vídeo que está de sacanagem. Entendi. Mas não tem problema. Eu vou deixar com a direto a câmera, com o fundo e tudo. E beleza. Beleza. Segue o jogo. Segue o jogo. Fica desse jeito aqui que tá ó. Tá beleza. Ó. Tem erro não. Tem erro não. Tá. Onde estamos? Onde estamos? Aqui ó. Tem a... Beleza. Vou botar o botão. Ah. Tem que puxar do outro lado. Tem uma alavanca do outro lado. Vou puxar. Ah. Você tem que posicionar. Isso. Deixa aí. Deixa aí mais ou menos. Não. Mais ou menos no meio. Que eu vou soltar a bolinha e ela tem que passar para o outro lado. É o GeForce no outro lado. Background. Foi mesmo, Fabio. Talvez eu tenha que empurrar. Vai, manda. Manda aí que eu vou empurrar com tudo na hora que a bolinha chegar. Vai. Será que eu tenho que correr para ajudar? Vai mais rápido? Talvez, né? Fica você do outro lado então para ficar mais perto para mim. Ah. Beleza. Esse aqui eu acho que já vai dar. Vai lá. errei. Errei o botão, errei o botão. Êêêê! Que ele está com essa câmera em cima. Mó ruim de... Não, mas acho que não tem erro não, ó, vai. Aqui vai rolar. Não, não entrou. Pera, vai rápido? Vai mais rápido ou não? Vai pra trás de você. Ah, vai, ó, bem mais rápido. Nossa, é, beleza. Corre pra ir pro bagulho. Não dá tempo de boa. E... Ai, bagulho. Aí. E aí? Deleza. Pola ali. Vai. Vai pro outro lado. Você levou ela pro outro lado? Não, não deu tempo de chegar. Ah, então, beleza. Eu fico aqui. Eu espero, eu espero. Não preciso, eu não preciso correr. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Se tem mais alguma coisa pra você fazer, não, né? É só um botão. Ei, esse é o nosso bolo. A gente tem que pular em cima dos bagulho aqui. A gente tem que pular em cima dos bagulho aqui. Ai, meu Deus. Vou pular em cima dos bagulhos. É. 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 Vou pular de novo. A gente tem que pular em cima dos bagulhos. Ah, tá. Você que... Ué. Você tem que mirar ali onde tem o outro palhaço. Tá vendo? E se chega lá? Ei. Ei. Uau. É. É, não. Tem que dar um jeito de abrir aquela porta ali. Ah, achei, achei, achei. Vai. Não, pera, pera, pera. Vai. Vai aonde? Vai. Vai mesmo. Espera, espera. Ah. Um pouquinho mais pra cima. Ah, mas abriu, mas abriu. Vai. Pode ir, pode ir. Ah. Tem que ser na sequência? Tem que ser quando abrir a porta, a cortina. Ae. Tem que abrir? Tem que ver. Pô, mas é esse balão aqui que tá na grade agora? Atira nele. Não é isso Botão Não, isso aqui no meio É esse botão Tá apertando Ah, sabe o que eu acho? Que vai precisar Mandar mais uma bolinha na foca Para acender as três luzes Dá para trazer Não estou conseguindo apertar o botão aqui não Ah tá, deixa eu voltar Pula na foca Mas olha aqui, eu estou pulando aqui no bagulho Não está descendo outra bolinha Você consegue voltar mais ou não? Não, eu estou no limite da bolinha Onde tinha o negócio da bolinha aqui Aí para trás aqui não Está trancada a porta Aí aqui tem Uma ponte aqui É de onde a gente veio Não consigo subir lá Não Já foi também Puxa A gente ficou para trás Ah, é o balão então Então, será que tem que acertar aquela porta aberta Vai de novo lá naquela porta aberta Eu fui lá Mas eu não sei se o teu balão É o da grade, não é? Eu dou a grade Oh, Dr. Who vai para a Disney Plus? Sabia não Sabia não, gostei, gostei da notícia Bolaço Muito bom Esse é baixinho Estou com medo de cair Vira a câmera para onde você quer pular Vira mais Vira mais Beleza Está na mira Você quer ir para a cortina ali, né? Para de espada Deixa ela voltar Mais baixo Vai Vai É, até a ideia foi boa Não, tem que ser nesse daqui Da grade mesmo Talvez eu possa te mostrar Ah, vai ser em curva Vai ser em curva Vai ser voo em curva Você vê? Atira e eu vou apertar para o lado Pode? Pode atirar É isso mesmo É isso mesmo Vai ser voo em curva Pode, pode Ei, desculpa Pode atirar Nossa Calma, calma É que você mira, né? É só apertar F Não, onde você está? Não, não Tem que ser no cantinho Calma, calma Não vai passar na grade Não vai passar na grade Não vai passar na grade Você vai explodir Vai, cara, confia Mas, meu Deus Vai, vou pôr mó alto agora Vai, pode atirar Uhul Olha lá, acendeu a luz Acendeu Agora tem um alvo lá do outro lado Nossa Aqui é em qualquer lugar, né? Vai Ah, ué É, não Não precisa mais do alvo Deixa eu me jogar esse lado Do outro lado Não tem que ficar pulando Esse negócio Ai Tudo bem, May Pula no meu ombro E aí Não, você vai pular no meu ombro Agora tem que ficar pulando 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 E aí Tem que ficar pulando Devagar Mas Ué Eu tenho que ir para frente E para trás É isso, ó Vai lá em cima Que eu vou pular no bagulho aqui Café Maria Aqui Parece que colocaram 4K E tomei o psiquelado Querendo fazer streaming Em 4K Ah, Globo, né? Você tem que pegar a bola E com o mouse Você vai jogar Deixa eu balançar Deixa eu balançar Tá certo? Ah, você tinha que estar do outro lado Para pegar Fica aí Fica aí Não, mas Você não vai conseguir Pegar Ah, beleza Você consegue pular E pegar a bola Uhul Mas não tem mais bola Como assim não tem bola? Imagina Perder uma bola Tiene Não tiene Nossa Vamos ter que buscar Do outro lado No monociclo Aqui É no monociclo? Não pode ser Não, quebrou A gente trouxe a bola Lembra? Aqui a bola, ó O alguém já está aqui, ó Ah, então Nossa F Quer ficar aqui? Eu vou lá Não, vai lá Não, vai lá Vai lá Não, não desespera Para esse dedo maluco aí Deixa a parada Deixa ela parar Em cima da bola Ela escorrega Não escorrega não Olha lá Ela fica paradinha Ela escorrega Calma, calma, calma Mais um Mais um Mais um Mais um Aí Ela deu até uma estrela Imagina esse jogo no fliperama Ainda bem que não é volta, né? Não, 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 não Pera, pera, pera Tem que engrenar o movimento aí Agora sim Vou jogar Joguei Pera, pera, pera Pera, pera Vou jogar Jogue Aê Agora você joga no bagulho lá Ah, ele já podia pular, né? Ah Pera, pera Ok, nós fizemos Agora para o slingshot Ah Ixi, o que foi isso? A bola vermelha explode Amarela também Amarela também Nossa A gente não gosta de palhaço Mas não precisa explodir o palhaço Boa 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 F 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 Cody, as trancas estão acabando! Oh não! Eu esqueci! Eu nunca acabo de terminar a construção do... Ah, mas entrou no castelo. Entrou no castelo, ok? Entrou no castelo, hein? Sim! Justo como um clandestino! Cadê o elefante? Ei, o elefante! Ela está lá! Sim, a porta deve estar perto. Vamos lá! Nossa, mano! Mó rolê até o elefante ainda! Uau! Você e Rose construímos tudo isso? Nós certamente fizemos! Não é ruim, Cody! Não é ruim! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você é sério? Nossa! Você construiu uma torta também! Oh sim! E ela tem o melhor para você! A porta está legal de comer agora não! Está aqui em cima! Atropelada pelo trem! A TV ali! A TV! Ei, olha! Isso parece que é algum tipo de videogame! Você quer provar isso? Vem aqui! O que você está? O que você está? O que você está? Aqui em cima! Tem um pandeiro aqui! Tem um pandeiro aqui! Tem um karaokê! Tem um karaokê! Vem aqui no pandeiro! Vamos lá! O que você está? O que você está? Vamos lá! Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Esse é o pandeiro! Enchon! Ei, mãe! Vem aqui! Eu acho que era o jogo, começando. Tá encoxando a Joaninha, cara. Sim. Quem é o pão? Minha pão vai ganhar. Quem é o pão? Bem, minha pão é mais bonita. Traga-a de casa! Ah, eu vi. O que você quer, pão? Eu estou começando a ganhar essa música. Great teamwork, bird, buddy. Aqui é Guitar Hero, mano. Guitar Hero. Aqui é Guitar Hero. Eu só achei estranho a parada das coxadas aí nas... É, né? Eu acho que o passarinho grita. É esquisito. Minha pão é mais... É, parei. É, deixa pra lá. Parei, 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 parei. Passe! Parei que o bagulho ficou estranho. Nossa, olha o que eu fiz. O que? Aquei o bicho, coitado. Coitado. Ok, essa vez eu vou... Ei, você tá? Nossa, tem isso. O que mais aqui? Aqui, o que que faz? Tem um trem! Eu fui atropelada por esse trem, viu? Eu acho que eu vou chamar esse trem de Mayflower agora. Vamos ver se isso nos levará perto das portas. O Codi Express é o melhor carro na cidade. E aí? Vamos descer aqui perto da... Do guindaste ali, tá vendo? Olha, legal, aqui é o morro da hora. Vocês não vão pegar o trem? Aqui, aqui é a estação. É aqui que para? Aqui. Tá, desci. Ó, tem um bagulho de pintar aqui, ó. Rose deixou sua pintura fora. Olha essa moça. Eu quero mais verde. Quero laranja e Bitcoin. E a moça amarela. Tá dando. Putão aqui. O que fez? Eu perdi o jogatinta. Da onde que sai essa tinta? O que é essa aqui? Tá indo lá no quadro ali, ó. Espera, espera, espera. Não! Ai. Eu acho que não tem nada aqui, então, né? Só dos artistas. Apertou todos. Beleza, vamos. Aplão do tambor? Beleza. A gente tem que chegar naquela porta ali em cima, né? Onde? Ali. Tá. Beleza. Não dá. Ah, você já tá, meu irmão. Nossa. Conje pra caramba. Ah, não. Não, beleza. Já tá, meu irmão. Tchau. Ah tá peraí, eu vi o guindaste, eu tava perto ali da estação tem uma cordinha para você chegar até aqui a pessoa morrendo, olha lá, muito fácil, coisa de cabeça, aqui, 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 opa, passou, passou É, vai na porta, entendeu, balançando para caralho, então, aí você tem que bater ali na porta, derrubar a porta É você que solta o bagulho, a bola, é você que tem um botão é para soltar a bola, não é? Será que eu tenho que soltar ela? Balançar mais É, não tem um botão que você pegou a bola? Tem Agora Bora Errou tudo mesmo Volta, 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 volta um pouquinho Fica aí, fica aí, fica aí Deixa aí Tem um bagulho ali, ó Então, nós dois vamos ter que pegar Ah, a gente vai estar, ó, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Tá na mira Ah, novo Novo Vai, alguém abre pra gente Ah, aí vai ser preso por um monte de lego, né, cara Ah, ó, é um monte de lego, né, né, cara É, né Ah, é uma elefoa Carta para a Majestade Carta para a Majestade Ele dança igual ao Kiko Ok, so the thing with the letter is It's kind of complex Aha, exactly Because there is no letter Case closed Oh, bring them in! Oh, mom Oh, mom Carta, you okay? Oh, not been this great in years Oh, God Cody, why did you build prison cell? Well, because all castles have prison cells, sorry We'll make up the rules Hey Anyone hear us? Hello? Hello? Well, lucky for us Privada de Playmobil, né, mano? E alguém, pelo jeito, já escavou um túnel Atrás da privada do Playmobil Que por acaso é de papelão, né? Vamos combinar que Talvez, né? Hello? Oh, oh, I really should have skipped those beams Come on, hurry up! I can't! Okay, so you built this place Where are you now? Just turn right here God! Over here, quick! Come on! Despa Se abrindo é com os hábitos de higiene dele, né? Coisa estranha Ainda percebe Já deu para ver que eu não curte muito uma privadinha de Playmobil, não Oh, poderes! Eu tenho poderes magícais E eu tenho fogo! Uau! Como eu disse! Um castelo magico! Prudy, vamos preparar! Enfim! Um batom! Que porrada! Beleza! Mais cef? Eita porras Beleza vou mexer a barra Beleza Não mas enche a tua barra Antes da gente Ah eu gastei Ah a barra de espaço também faz bagulho Também dá Os dois botões O mouse O espaço Pronto enchei a barra Agora Você não pode me parar gate Beleza Agora deixa eu passar Você está bem-vindo Agora veja eu Dash O que que tem aqui Bausa o tesouro Ah dá para dar dash Não mas Ué que dash é isso? Dash no bagulho não vai na direção Pô Ué que dash é isso? Dash no bagulho não vai na direção Estou trancada a porta aqui What the hell mano Como que faz? Tá esquisito Um Um Aba Um Me Um 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 Não, o bagulho vem aqui e fala, dá barra de espaço É Vou rolar de novo, ó Diagonal aqui, que é a, a, indo com os dois juntos O seu é mais, é mó longo o seu, o meu não é tão grande não Dá um dash aí você, pra trás, pra trás, pra trás, não pra frente Aperta as duas teclas ao mesmo tempo, pra diagonal Pra frente e pro lado, aí Ô, o seu é mó gigante, o meu não, ó O meu mó pequenininho, é você que tem que passar Ah, eu vou ter que passar então É Aperta pra baixo e pro lado Vamos lá, vamos lá, pra cá Agora foi Aí, agora você vai ter que dar um jeito aí Ah, beleza Ah, é fácil, fácil Que faz aqui, eu quero passar Ah, mas vem pra cá, vem pra cá Ah Foi, não foi Olha o privado, do despo, ó Destrói ela Pô, tem um bagulhinho aqui, ó Ah, é onde a gente estava É É Ah Beleza Come on Ai Ah, você tem que ir em cima Ah Ai que os caras, os caras atiram em mim Ai Ai meu Deus Ela atira em mim, me tira do bagulho Mancada Ah Ah Beleza Beleza Dá pra dar uns tiros Passou, né Sim Uns bagulho Maior aqui, ó Uns tirão Tem nada pra você apertar aí Ah, passa você aqui, ó Aí você passa no dash Ah, vem você pra cá Eu acho que você vai ter que dar volta aqui Então, é que eu não chego Você tem que vir aqui, apertar o botão Pra eu atravessar Não, eu vou cair Eu pensei você pular do lado de cá Do lado Aqui, ó Você pular em cima dessas caixas aqui, ó Não, não pula É só dash Apertar a barra de espaço Pera que eu tô indo Aperta, vem na direção do bagulho E apertando as duas teclas, ó Vem na direção Aí você tá Tá o dash Tô andando de trás Segura Fica em cima Fica em cima Não sai Beleza Agora você volta Looks like you're not the only magic user There's only room for one Poor magician Calma, não vou dar uma Ou só vai dar uma Morre, tio Morre, diabo Aí tem outro Eita Aí os Lego pegaram, né Pegaram Os Lego do demônio Eita, escondido Queima, queima, queima Queima, diabo Que moio Onde está o bicho agora? Tá nas costas? Não tá o bicho agora, tá nas costas Não morre, não morre, não morre Oh caramba Ai pô, na hora de dar os tiros eu erro, os tiros Ai Morram todos Ai tem uns caras aqui dentro Não morre Não morre Não morre Não morre Vem! Ah, sim, rapos para os prisioneiros. Nada é fácil. Vai 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 Você não vai em qualquer lugar! Nossa, seu boneco, você tacou fogo nos bonecos. É que fofo, sou desses. Tem mais uns bonecos ali, olha. Pegou os bonecos ali. Pronto. Queima. Queima não gela. E mais lava. Você está assustado por mim. Oh, desculpa. Queima não gela. E mais lava. Queima não gela. Ai. Pra onde vai agora? Pra cá, vamos pra cá. Não, não é aqui não. Volta, volta, volta. Tá, agora. Eu acho que é pra lá, né? Tem um bagulho girando aí, mano. Eu espero o bagulho girar. Espero o gira, gira. Espera, 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 espera. Tô gelando tudo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tô gelando mais, vai. Gelou, 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 gelou. Tô jogando gelo, tô jogando gelo. Tô jogando gelo. Tô jogando, tá, tá. Tô jogando gelo. Ah, tem um bagulho, gelo. Tô jogando. Podia ter uns loot, né, mano? Tô jogando. Ah, tem um bagulho. Não, não. Não, não. Ah, tem um bagulho. Podia ter uns loot, né mano? O que é isso? Parece que um pão de pão! Que quer nos brilhar! Corre! 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 Quebra para trás? Não, nem quebra! Dá para quebrar essa porta aqui? Não dá! Vai! Sobe lá no bagulho! Quebra! Quebra a portinha! Quebra a portinha! E vai embora! Vai embora! Atire em tudo! Ai meu deus! Ai morri! Ai mamãe, cadê o? Cadê o? Cadê o? Meu deus! Ai apareci! Morri de novo! Ai socorro! A porta não quebra! O negócio sai quebrando tudo! Vai! Esquece os cara! Vai! Esquece os cara! Quebra! Ai! Quebra! Quebra! Cadê o? Nossa! Acabou! Ah, tá brincando mano, sacanejo, só sonhar com essa menina. Ai, eu fiquei preso, não pode usar o F. Ok. Ai! Usa o F, usa o F, usa o F. Ai meu Deus. Ué? 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 Ah, não. Ah, tá de sacanagem, porra. Será que você tinha que usar o Dash para passar para outro lado? Eu não sei, eu não sei o Dash. Ah! Ah! Ah, ah! 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 O que é isso? Ai, será que eu congelo? Ela vai me amassar, ela vai me amassar, ela vai me amassar Cara, eu uso o F, ele não consegue parar de usar o F, ele tá travado O F é muito F É, é o fim Ai ela chega com o bagulho e mata Eu sou uma luta ae beleza queima no inferno bicho do demônio volta pra de onde tu foi criado caraca nossa, tu cava desse elefante não sei como eu acho que essa porta vai fechar oh crap esqueci dos trolhos imortais você sabe, algo grande e assustador não sei como eu acho que isso vai fechar ae a porta não abre não o que que dá nesse bicho eu não quero de vida dele mano ah ah o bicho destrói a chain beleza vem para cá bicho cadê o e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou morrer eu vou morrer pai de mim pai de mim pai de mim ae agora agora no bicho e aí Não vou em qualquer lugar Ok Vem aqui bicho Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Ae bicho, ai caça Vem aqui Você não vai em qualquer lugar Vem aqui Vem aqui bicho Vem aqui bicho Vem aqui bicho Vem aqui 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 Ae bicho Essa é minha velha ponte de caça Mas você usa minha ponte de caça para construir seu castelo de caça? Sim, então o que? Você nunca usa mais? Porque eu não tenho tempo Plus não é um caça Você sabe que foi minha irmã Sim, e eu acho que ela vai apreciar que isso está sendo usado Oh não, agora o que? Oh! 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 A ponte de caça está vivo Vem aqui ponte! Vamos dançar! Vale! Não dançar! Ah, no Brasil Não lançar! Abracente! Até aqui está见! Toda aqui está ficando! Ai droga Só númeroeringo Um! 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 q&d Ai 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 meu Deus Oh, see тех que estou nessa Aêêêêê matando. Agora vamos pegar aquele elefante. Por que ele não tem as mãos? Você deveria saber, você construiu. Oh, sim, você está certo. Oh, sim, eu me lembro. Aqui você está, veja? Eu sei o que estou fazendo. Ah! Ah, não! O que você está brincando? Como você vai pegar o elefante agora? Não, 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 não. X1 com o elefante na mão, hein? Eu color-codedo eles no oposto do caminho para intruders. O que é um detalhe, né? Isso é, na verdade, muito inteligente. Sim, realmente inteligente. Acabamos frio. Veja? Ah, ainda vou perder o meu alfante. Ah, o elefante vai ser bonzinho, vai ser bonzinho. Vai ser bonzinho, é. Ah, olha lá, o elefante é bonzinho. Ah, olha lá, o elefante é bonzinho. É bebê, o elefante é criancinha. Vamos matar o elefante. Vem cá de tchauzinho. Olá! Você não precisa descer. Eu sou Cutie, o elefante. É o melhor parceiro de Rose. Você quer algumas coquinhas? Eu, na verdade, amo coquinhas. Como você não está aqui para enxergar sua face com coquinhas? Vamos só fazer isso. Você parece não feliz. Você pode me dizer o que está errado. Isso é o que os amigos têm. Não, não tem nada errado. O elefante é uma bonzinha. Bem, eu posso ver que você não está feliz. Você precisa de um abraço. Eu tenho que fazer. Oh. Cutie, o que você está fazendo? Vamos... Matar ela. Ah! Matar eu? Por que você quer me matar? Não, não, não. Nós não queremos matar você. Só temos que. É um pouco. Ah, mas eu sou Cutie, o elefante. Eu sou a Rose. E a Rose me ama. Eu? Eu não quero morrer. Eu sei. Mas nós não temos escolha. Eu me desculpe. Não! Não! Que isso! Não! Que isso, mano. Isso vai ser burro. Psycho. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Chama a mãe, o elefante. E mata os dois de uma vez. Nossa, vai sendo um foguete de papelão, mano. Ah, não! Meia, olha! Ela está vindo! rápido! Faça algo! Ah! Ah! Espere um segundo. Ah! 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 Oh! Jeśli è см confirms ya caçar, Tá, beleza. Já entendi a dinâmica. Pegar o bichinho. Pegar o bichinho. Peguei, peguei, peguei. Já era, já era, bicho. Aqui comigo, essas máquinas de pegar bicho, eu manjo tudo, cara. Vem aí, bicho. Agora corta o pescoço dele. Que mancada, mano. Eu não acredito. Eu não vou dormir essa noite, mano, que eles vão arrancar o bicho, cara. Eu não vou dormir essa noite, cara. Arrancar as orelhas do cu, coitado, bicho. Olha aí, o bicho perdeu a perna, cara. Que jogo sádico, velho. Joga de terror, mano. Total. Arrancar as orelhas do cu. Que jogo sádico. Você está me assustando. O que você está me levando? Por favor, não. Um lugar quieto e seguro. Você está me assustando. Você está me assustando. O que você está me assustando? Por favor, não. Um lugar quieto e seguro. Você está me assustando. Isso é horrível. Eu te sinto tão feliz. Você é uma demoníaca desgraça. Esses caras que fizeram esse jogo, mano. Esses caras não têm nem mãe. Certeza. Certeza. Quero chegar nesse naipe do jogo Chego pra fazer isso, cara Tá louco Nossa, mano Que isso, velho Que isso Vai arrancar a orelha do bicho, cara Arrancar a orelha Arrancar a orelha do bicho Arrancar a orelha Gente do céu Que choque Mano do céu, velho Com requinte de crueldade Cara Ai, mano Olha isso Nossa, cara Cara, olha isso Vou ter pesadelo essa noite Nossa, senhora Que F Nossa, imagina quando a menina descobri que foram os pais que fizeram isso com o bichinho dela Não A maior intenção, né Eles queriam fazer ela chorar Eu consegui Você está bem? Você está bem? Você está bem Eu vou te fixar Não, não, cutie, pobre cutie. Eu me desculpe, eu me desculpe que você me desculpe. Não. May, eu acho que está funcionando. Sim, sim, ela está chorando. Sim, sim! Tudo bem, temos que chegar lá, rápido, antes de ela parar. Por aqui! Vamos lá! Oh, meu Deus! Não, não! Você foi brincando, sweetie! Oh, não parla, darling! Vamos lá, deixe-me a sair! Você está esperando! É verdade! Ela está chorando pelo elefante, não por vocês, seus trouxas. Espera aí. Nossa, mano. Nossa, coitada, estou em choque já com esses jogos. Mano, toraram o elefante da criança e não vai funcionar a parada, porque ela não está chorando por eles. Ela está triste com o elefante, mano. Oh, meu Deus! E a culpa é do livro! Drogado! É! A culpa é do livro! Não! Estou feliz! As peças devem ser o... O jogo é maldoso, né, DMHV? O jogo é maldoso! O jogo é maldoso! O que é isso? Mamãe! Eu acho que é uma carta da Rose. Escute. Mãe mãe e pai, eu desculpe que eu fiz isso para vocês. O que? Eu sei como fazer tudo bem. Tudo que precisas fazer é... Olha, eu acho que é isso. Essa é a resposta! É a resposta! Vou lá! Como breaka o pedaço? Tudo que precisas fazer é... Oh! Ah! Não tão rápido! Ei! Isso dá? Agora! É o nosso carta! Nós não devemos fazer isso. Esse livro é o demônio. Nossa, mano. Não é possível, cara. Não é possível. Livro desgraçado. Você coloca os livros juntos, você obtém a resposta. Oh, você fechado. Olhe. É hora de se desligar em suas mãos. E coloque quatro pedras. Eu não acredito lá, mas... Onde você vai? Coloque a letra! O que? Oh, meu Deus. Isso é abdução. Não, isso é o Dr. Hakim. Não é possível. Para, não é possível. Estamos só precisando de terapia mesmo, depois desse abalo. Bravo! Você referiu a nós, em vez de eu. Você é uma equipe agora. Nós não somos uma equipe, e não temos tempo para isso. Tem tempo? Boa noite. Esse será o nosso primeiro assunto. Ahá! Agora! Agora! Você... Você... Dê um pouco tempo? Ok. Você sabe o que? Nós, na verdade... Nós não. Sim. Porque... Ela nunca está em casa. Desculpe? Eu... Estou trabalhando para nós dois. Eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo, posso? Eu não posso? Oh! Se você quiser me clonar mesmo. Clonar mesmo. Se o tempo é liberto, isso é ridículo. Você não tem sentido de tempo. Ahá! Clonar? E não sentido de tempo. Boas insights. Nós já estamos fazendo progresso. Ótimo! Pronto! Pronto! E agora? Eu não tenho ideia. Quatro horas de jogo. Quatro horas? Quatro horas de jogo. Caraca! Fizemos a menina chorar. Rasgamos o elefante. Com requintes de crueldade. E não serviu para nada. É, né? Isso que é o pior. Serviu para nada. Exato. Tortura de elefante. Alô? É você e eu. Isso é certo. Mas como você pode ver. Você está em Parallel Trata. Não é o suficiente. Você tem que matar o elefante. Você tem que matar o elefante. Você tem que matar o elefante. Faça a menina chorar. Lembre-se disso. Quatro horas. Deu, né? Tudo para se tornar humanos novamente, né? É o que o mano faz, né? É crítica social aí, cara. Crítica social esse jogo. Desgraçado, mano. Olha o que os caras fazem com a menina. Olha o que os caras fizeram com o elefante, cara. Para virar humano de novo. É tipo, vale qualquer coisa, né? Ah, mano. Se lascar, velho. Se lascar. Explode tudo. Eu não quero mais. Hoje deu. Vamos pausar. Já deu quatro horas aqui. Já é uma da manhã aqui. Na verdade, 1h20 da manhã. Senão amanhã a gente não acorda. Amanhã... É. É dia de votar. Bora votar. Amanhã... Não chega, né? Volta o tempo, ó. Voltei o tempo. Eita, eita. E volta os passarinhos. É isso. Então... Vamos pausar? Vamos pausar? Vamos. Chega. É, galera. Vou ficando por aqui, mano. Por hoje... Por hoje deu, né? Caramba, mano. Que jogo do inferno, velho. Não... O jogo mó legal, mas... Porra, cara. Do céu. Que que foi isso, mano? Que que foi isso? Brincadeira, cara. Bom, pessoal. Obrigado aí quem assistiu a gente até agora, né? É que aqui já é o elefante. Mano, eu não vou dormir essa noite por causa desse elefante, velho. Eu vou sonhar com elefante, cara. Com elefante e com a menina, né? Que tentou... Esmagar a gente com o rolo. Nossa, cara. Aquela outra boneca do inferno, cara. O jogo do demônio. O jogo realmente... Coisas desnecessárias aconteceram aí. Muita maldade. Eu vou ficando por aqui já... Porra, 1h20. 1h20 tá tarde mesmo. Amanhã acordar. Sei que amanhã tem que jogar uns Vavá, né, cara? Tem que jogar uns Vavá. Vavá. E até o... Até o Jeff, cara. Ele pediu... Faz o stream a Vavá aí, cara. Stream a Vavá. Aí, mano. Eu tava muito de bode com o Valorant. Porque tá rolando, mano, muito cheater. Pra vocês terem ideia, o Elber, que joga mais... É... Teve uma DM. E o maluco fez 40 kills em 1 minuto e 58 segundos. O máximo que o segundo fez de kill... Foi 7. E o terceiro que mais matou fui eu. Matei 5. Uma... O cara tava tipo... É... Helicóptero de combate, velho. Sendo... Correndo pelo... Pelo mapa. E insta-kill headshot em todo mundo, assim. É... Cheatando, né? Óbvio. Eu fiquei bem transtornado com... Com esses caras hoje. Não foi o único cheater que eu peguei no Valorant hoje. Tava bem pá. Aí fui dar uma descansada e tal. A Miriam tava jogando um God of War. Ele falou... Ah, vamos jogar a paradinha aqui, né? Vamos jogar aquele jogo bonitinho. It Takes Two. Bonitinho. Bonitinho. Bonitinho pra descontrair, né? Pra descontrair ainda, cara. Jogando jogos muito violentos. É... A Miriam lá no... No God of War. God of War. Eu jogando Valorant. Pá. Por causa dos cheaters do inferno. Ele falou... Vamos jogar It Takes Two. Bonitinho. Bonitinho. E a gente vai ter que dormir, cara. Tendo rasgado um elefante. Tendo feito a filha chorar. Sem necessidade. Por isso, viu? Por isso. É pior, né? Puta, mano. Que jogo do inferno. Então, beleza, galera. Amanhã, se bobear, a gente volta a pegar mais um It Takes Two. Se... Se... Se der... Se der... Mas a gente volta. Na pior das hipóteses... Na pior das hipóteses. A gente volta na segunda-feira com mais um Morning Cripto. Eu agradeço aí o pessoal que tava assistindo até agora. Que ficou até aí. Vendo essa zona desse jogo do cão. Cara, galera. Se cuidem. Fiquem seguros. Fiquem seguros. Aí, é... Amanhã. Quem for votar a juízo. Né? Apesar que não adianta. Porque você votar o Brasil tá perdido mesmo. Então... Paciência, né? Paciência. Faça sempre o seu melhor aí. A gente volta mais tarde aí. Mais amanhã ou segunda-feira. Galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu, galera. Bom fim de semana pra todo mundo. Beijo. Beijo. Tchau. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.